Então vamos lá. Antes de começar, é importante que você esteja em um lugar calmo, tranquilo, que possa manter a sua concentração e também que esteja em um lugar seguro, porque você vai fechar os olhos e pode acabar se distraindo. Então é muito importante que esteja em um lugar seguro, que não tenha nada ligado ao fogão, ou que dependa de você. Agora, imagine que você vá dormir. Isso. Após deixar todo o ambiente preparado, eu quero que você respire fundo três vezes. Isso. Perfeito. Muito bom. Sinta seu corpo relaxando cada vez mais. Isso. Agora, eu vou contar de dez a um. E conforme eu vou contando, você vai continuar respirando e relaxando. Respirando e relaxando. Sentindo seu corpo bem mais solto. Mole. Bem mole. E pesado. Estão relaxados. Estão relaxados. Isso. Dez. Relaxa a cabeça. Os músculos do rosto. Todos os músculos. Estão relaxados. Principalmente entre a sobrancelha. A boca. Isso. Nove. Relaxa o pescoço. Relaxa os ombros. até o seu cachorriор. Dez. Dez. Estão relaxados. Dez. 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 Tudo solto Largado Relaxar Relaxar Conforme você vai relaxando o corpo A sua mente vai ficando mais calma Mais tranquila Mais vazia Bem mais vazia Sete A mente vai esvaziando Esvaziando Os braços vão relaxando As mãos vão ficando soltas Olhos Bem soltos Seis Relaxa a barriga Quadril Tudo vai relaxando Tudo vai relaxando Cada vez mais e mais Isso Cinco Vai relaxando as pernas e os pés Deixando seu corpo inteiro solto e relaxado Bem relaxando Bem relaxado Pesado Mole Muito mole E saiba que quando acabar de contar até 1 Você vai para um lugar tranquilo e seguro Um lugar calmo e aconchegante Um lugar que te ajuda a relaxar Um lugar que te ajuda a relaxar 10 vezes mais Isso Isso Quatro Vai relaxando a mente E o corpo O corpo e a mente Cada vez mais Três Vai relaxando Relaxando Sentindo essa paz Sentindo essa paz Essa leveza Isso Cada vez mais Cada vez mais Dois Corpo totalmente relaxado E esse relaxamento vai crescendo Crescendo Cada vez mais Cada vez mais E mais Um Isso Chega num lugar tranquilo e seguro Um lugar calmo E relaxante Um lugar muito bom Veja como ele é Sinta Como ele está Ouça Como ele é O que tem nele Isso Explora esse lugar E perceba Que ao seu lado Há um portal Um portal mágico Que faz você ir para o futuro E você vai chegando perto dele E assim que eu falar agora Você vai atravessá-lo E quando você atravessar Você vai estar No dia que saiu o resultado Da mega cena No dia que a lotérica Terá colocado o resultado Os seis números Disponíveis Para você ver Lá para a frente Isso Então você vai entrar Comece a se preparar Um Dois Três Agora Isso Entra na lotérica Veja Veja onde estão Os resultados Da mega cena E tira um bilhete Apenas um E olhe os seis números Dos resultados Decore eles Isso Agora você tem Na sua mão Os seis números Dos resultados Da mega cena Isso Vai decorando Decore o primeiro número Decore o segundo Decore o terceiro Decore o quarto Decore o quinto Decore o sexto Isso Agora você já sabe Quais são os próximos Seis números Que você pode jogar Na mega cena Eu vou contar Até três E você vai voltar Para aquele lugar Tranquilo e seguro Um Você vai voltar Lembrando De todos os seis números Da mega cena Dois Você vai lembrar Desses seis números Da mega cena Três Isso Esse lugar Tranquilo e seguro E nesse lugar Você tira Do seu bolso Um papel E uma caneta E anota Os seis números Para você jogar O quanto antes Isso Anotando Isso Perfeito Agora eu vou contar De um a dez E você vai despertar Lembrando dos seis números Perfeitamente Sentindo muito bem Um Comece a sentir seus pés Dois Comece a sentir seus braços Três Comece a sentir seu corpo Todo renovado Isso E todo aquele cansaço Vai indo embora Quatro Você lembra novamente Os seis números E até olhe para o papel Com seis números anotados Cinco Comece a sentir seu corpo Mais rejuvenescido Todo o cansaço Vai indo embora E ficando apenas O bem estar Seis Você vai se sentindo Muito melhor Sete Vai se sentindo Muito bem E muito disperso Oito Vai despertando Sentindo a sua respiração Nove Vai lembrando dos seis números Isso Lembra de seis números E desperta Lembrando dos seis números Dez Pode despertar Isso Perfeito É isso aí Espero que você tenha gostado E depois Conte para nós Quanto você ganhou Qual foi o resultado Que você teve E compartilha com seus amigos Eu acho que será muito interessante Essa vivência E vai me ajudar Quem sabe seu amigo Pode até contribuir com você Dando um dinheirinho Para você Quem sabe seu amigo Até possa Depois te recompensar Caso ele ganhe É isso aí Um forte abraço E até mais Tchau